Você vai deslocar o quadril para as laterais com a sua perna esticada, ok? Joelho esticado, tronco, peito parado, só o quadril. Agora em cima você vai passar o quadril. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Vai deslocar só suas costelas e ir no meio. Amém. Amém.